E aí, primeiro ano, tudo bem, pessoal? Voltamos com a nossa Física A, tá? E a nossa Física A agora a gente vai trabalhar com a nossa apostila 3, tá? Dando continuidade àquela aula 24 que nós trabalhamos na nossa apostila 2, tá bom? Então, significa que o nosso conteúdo novo, ele começou lá no segundo bimestre, tá certo? No finalzinho da apostila e vamos dar continuidade hoje, tá bom? Vamos falar mais sobre dinâmica, não é? Eu falei para vocês que dinâmica, na verdade, é a causa dos movimentos, não é? É o estudo da causa dos movimentos. No caso, é o estudo das forças de interação entre os corpos, tá bom? Na nossa aula 25 e 26, dando continuidade, nós vamos trabalhar um pouquinho as leis da dinâmica. Lógico, são chamadas de leis de Newton. Por que, professor? São chamadas de leis de Newton. Porque, na verdade, foi Isaac Newton que anunciou essas três leis para a interação entre corpos, tá bom? Inclusive, o princípio fundamental, que é a nossa aula de hoje. O princípio fundamental da dinâmica, ele é conhecido como a segunda lei de Newton, tá? Então, hoje, para que a gente não possa trabalhar de uma por uma, eu vou trabalhar para vocês logo as três leis hoje, para que nós possamos conhecer melhor, tá bom? Vamos aplicar cada caso, tá? E vamos trabalhar nossa apostila, ok? Depois, a gente trabalha o nosso conteúdo real, que é a nossa segunda lei, tá bom? Bom, para o nosso entendimento, a dinâmica, ela, na verdade, estuda a causa desses movimentos, né? Nós temos as consequências, que é o movimento em si. A causa são as forças aplicadas a um corpo. Quando esse corpo entra em movimento, aí sim, é produzida uma consequência, tá bom? Então, para que a gente possa estudar essas forças de interação entre os corpos, Isaac Newton anunciou três leis, tá? Para que você possa entender melhor. A primeira lei. A primeira lei, que é chamada lei da inércia, né? Professor, o que é, na verdade, inércia? Inércia, quando você pensa em inércia no nosso dia a dia, é quando o indivíduo, ele está parado, né? Em repouso. Mas nem sempre em repouso, tá bom? A inércia também, ela é conhecida como um movimento único. Ou melhor, se uma pessoa está em inércia, ou ele está parado, em repouso, tá bom? Ou ele está no movimento constante, uma velocidade constante, tá bom? Ou melhor, ele está no movimento único. Ele não sai daquele movimento dele diário, né? Então, ele está numa inércia, tá certo? Então, o que que enuncia a primeira lei de Newton? Ele fala, olha, é o seguinte, Todo corpo que está em repouso, tende a permanecer em repouso. Todo corpo que está parado, tende a permanecer parado. E todo corpo que está em movimento, tende a permanecer em movimento. Tá bom? A não ser que exista uma força, tá? Uma força de interação que modifique esse movimento, tá? Então, por exemplo, se uma pessoa está parada em repouso, se essa pessoa sofre uma força externa, o que acontece? Ela entra no movimento, só que ela sai da inércia, tá? Já não existe a inércia para ela, tá bom? Ou melhor, a inércia, na verdade, é o movimento contínuo dessa força. Onde existe inércia, a força resultante é igual a zero. Professor, quer dizer que não existe forças na inércia? Existe. Existe forças, só que elas se anulam, tá bom? Então, mesmo com o corpo em movimento, o que acontece? Você pode observar que com o corpo em movimento, se a força resultante é igual a zero, significa o quê? Que elas se anularam, tá? Então, ali, mesmo você parado ou em movimento constante, sempre vai existir uma força sobre o seu corpo, tá? Você retirando a ideia do vácuo, tá? Lógico, como nós não estamos no vácuo, sempre vai existir uma força sobre o corpo, tá? Então, por exemplo, a lei da inércia, ela fala desse elemento, tá bom? Que a nossa força resultante é igual a zero quando essa inércia existe. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Se um carro está em alta velocidade, né, e o motorista está sem um sim de segurança, ele não colocou um sim de segurança, se esse carro freia de repente, se eu frear o carro de repente, ou se eu bater esse carro em um obstáculo, o que acontece? O carro, ele vai reduzir a velocidade dele. Eu te pergunto, o motorista, ele reduz essa velocidade junto com o carro? Lembre-se, o motorista é um corpo, o carro é outro, tá certo? Então, automaticamente, se você está sem um cinto de segurança, se o carro freia bruscamente, a tendência é que você vá para frente, né? Porque se eu aplico uma força para trás, se eu tento parar o carro, o corpo do motorista vai para frente, porque o motorista continua em movimento, tá? Então, esse motorista aqui, ele continua o movimento dele, porque ele estava em uma inércia, tá? Você pode observar que a única força que existe aqui é sobre o carro, tá bom? Então, o motorista não teve nenhuma força sobre o motorista, então esse motorista tende a continuar em movimento. É a melhor lei da inércia, tá certo? Por exemplo, um cavaleiro andando em alta velocidade em cima de um cavalo, né? Cavalgando. Se esse cavalo trava, o que acontece com a pessoa que está sobre ele? Você pode perceber que essa pessoa, ela saca, né? Por quê, professor? Porque o corpo que parou foi o corpo do cavalo. O seu corpo que está sobre ele ainda continua em movimento. Lei da inércia, tá? Quem está em movimento tende a permanecer em movimento. Quem está parado tende a permanecer parado, a não ser que haja uma força externa, né? Isso abre ou dá abertura para a nossa segunda lei, tá certo? Então, essa é a lei da inércia, onde esse corpo, a força resultante sobre ele é igual a zero. Lembre-se que força, ela sempre vai existir sobre um corpo. Quando a força resultante é igual a zero, é porque, na verdade, as forças que estão sobre aquele corpo, elas se anulam. Ok? Então, por exemplo, o cinto de segurança do carro, ele obedece qual lei? O cinto de segurança? Ele obedece a minha primeira lei. Por quê, professor? Porque o cinto de segurança, ele coloca você junto ao corpo do carro. Se o carro para, o seu corpo para junto com o carro. Tá? Então, o cinto de segurança, ele obedece a primeira lei. Tá bom? Ou melhor, ele mantém a tua inércia dentro do carro. Tá certo? Bom, a nossa segunda lei, o que a segunda lei fala? A segunda lei, ela fala de uma suposta força resultante. É o princípio fundamental da dinâmica. Tá? Isso faz com que ela seja uma das leis ou a lei mais importante que exista. Tá bom? Bom, nesse caso aqui, ele fala que a força resultante sobre um corpo, tá? É a massa dele multiplicada pela aceleração que ele adquiriu. Tá bom? Ou melhor, sobre um corpo não existe só uma força. Se eu puxar esse corpo, sobre ele existem várias forças. Tá certo? Então, somando todas elas, eu vou gerar uma força resultante. Professor, como assim existem várias forças sobre esse corpo? Lembre-se, para que esse corpo, ele se mantém em equilíbrio, em cima dele tem, no mínimo, duas forças. Quem são elas? Bom, nós temos o peso desse objeto. Tá? Nós temos o peso dele. Automaticamente, nós temos uma reação. A reação da superfície. Essa reação aqui, ela é chamada de normal. Lembre-se, peso e normal nem sempre são iguais. Eles se anulam, mas não são iguais. Tá bom? Você pode observar que esse objeto aqui, ele está sobre uma superfície. Provavelmente, essa superfície, ela possui uma força de resistência, que é a força de atrito. Nós conhecemos como atrito. Tá? E nós temos também, e se esse objeto está sendo empurrado ou puxado, nós temos uma força qualquer. Eu vou chamar isso aqui de força F. Somando essas quatro forças, nós temos a força resultante. Tá bom? A força resultante é a somatória dessas quatro forças. Tá certo? Se esse corpo entra em movimento, significa que essas forças aqui somadas, uma conseguiu anular a outra ou uma compensa a outra. Tá bom? Se esse corpo fica com velocidade constante, significa que essas forças se anulam. Todas elas se anulam. Se esse corpo está parado, as forças se anulam. Tá? Mas, se esse corpo entra em movimento e a velocidade não é constante, significa que essa força resultante é quem? Essa força resultante é a somatória dessas forças, de todas elas. Tá? É a somatória delas, força F1, força F2. Tá? É a somatória de todas elas. E essa somatória aqui é igual à massa do corpo multiplicado pela aceleração adquirida. Tá certo? Então, essa é a nossa segunda lei. Ela fala de uma suposta força resultante. Por quê? Porque Isaac Newton citou que todos os corpos, tá? Eles dependem de, no mínimo, no mínimo, uma ou duas forças. Tá bom? Então, essas forças, elas tendem a somar, subtrair ou se anular. Tá certo? Quando elas se anulam, o que que acontece? Nós temos uma inércia. Tá certo? A nossa inércia é quando nós temos uma força resultante igual a zero. Ok? Isso também dá uma abertura para a nossa terceira lei. A terceira lei, ela fala sobre a ação e reação. Bom, toda a ação produz uma reação. Tá certo? Se eu empurro um objeto, esse objeto aplica a mesma força sobre o meu corpo. Tá bom? Bom, coloquei o desenho de um avião para vocês aqui. Por quê? Porque, na verdade, gente, a terceira lei, ela enuncia o movimento dos corpos. Por exemplo, esse avião, ele só consegue se movimentar em alta velocidade porque as bobinas dele produzem uma ação, né, produzem uma força para trás e o movimento do avião é para a frente, né? Então, nós temos uma ação e uma reação. Quanto mais esse avião acelera, mais ele aplica uma força para trás e vai para a frente. Então, o que acontece? Nós temos forças de mesma intensidade, porque quanto maior a força de ação, maior vai ser a reação. A direção é a mesma. Professor, por que, cara, a direção é a mesma? Lembre-se, direção é horizontal ou vertical. Esse avião aqui, ele está na horizontal. Então, tanto a ação quanto a reação estão também na horizontal. Ok? Sentido. Os sentidos são diferentes, lógico. Os sentidos são opostos. Ou melhor, se eu aplico uma ação para trás, a minha reação é para frente. Se eu apliquei uma ação para a esquerda, a minha reação é para a direita. Então, os sentidos são opostos. Professor, sentido, o que é, cara? É direita, esquerda, para cima, para baixo. Por exemplo, seu caminho para frente é porque eu estou aplicando uma força para trás, sobre os meus pés. O seu ato de caminhar é você aplicando uma força no chão para trás e o seu corpo vai para a frente. Que lei é essa? Terceira lei. Ação e reação. Exemplo 3. Imagine um nadador. Uma pessoa nadando, né? Profissional. O que acontece? O cara está nadando. Ele está indo para frente. Só que as braçadas vão para trás. Esse nadador aplica uma força para trás e o corpo dele vai para a frente. Ok? Que lei é essa? Ação e reação. Bom? Então, se você entender, essas três leis, elas enunciam o movimento e a causa desses movimentos. Está certo? Nós temos a inércia, que trata de uma força resultante igual a zero. Está bom? Se por acaso essa força for diferente de zero, a inércia não existe mais. Está certo? A inércia, ela tem dois pontos importantes. Ou a velocidade, ela é constante. Está bom? Lembre-se, a inércia não significa que eu estou parado. Eu também posso estar em movimento. A velocidade é constante ou a velocidade é igual a zero? Velocidade igual a zero, eu estou em repouso. Está bom? Nós temos aqui a segunda lei, que ela fala do princípio fundamental, que é a nossa equação da força resultante. Força resultante é massa multiplicada pela aceleração. Lembrando que qualquer força aplicada sobre um corpo, mesmo ele parado, essa força resultante aqui, ela não é uma força qualquer. Ela é a somatória dessas forças. Está bom? Lembre-se disso. Então, se o corpo está parado ou em movimento, sobre ele, existe no mínimo uma ou duas forças. Está bom? E a terceira lei, que fala de ação e reação, que é a principal causa dos movimentos. Toda a ação que eu aplico, eu produzo uma reação. Os objetos só conseguem se movimentar porque eles aplicam uma ação e recebem uma reação. Está bom? Bom, essa aqui, pessoal, é a nossa terceira, é a nossa três leis. Está certo? As nossas três leis da dinâmica. Bom, para que você possa agora compreender melhor, eu vou falar explicitamente e especificadamente sobre a nossa segunda lei. Está bom? Que é o nosso princípio fundamental. Está bom? O nosso princípio fundamental, ele fala de uma suposta força resultante. Está bom? Então, significa o quê? Bom, vamos entender. Significa que, sobre um objeto, sobre um determinado objeto, eu tenho várias forças. Eu posso ter a força F1. Está bom? Eu posso ter uma força de atrito, que chama de força de resistência. Eu tenho o peso desse corpo. Eu tenho a reação da superfície. Está bom? Eu posso ter uma força inclinada, que eu vou chamar de F2. Está certo? Então, significa que a somatória de todas essas forças gera uma força resultante. Está bom? Significa o quê, professor? Significa que somando elas, lógico, eu só posso somar aquelas forças que têm a mesma direção. Está bom? Por exemplo, o F1 e o atrito, eu posso subtrair. Está certo? A normal e o peso também eu vou subtrair. Aqui, vou gerar uma força resultante para cada uma delas. Está bom? E vou aplicar a teorema de Pitágoras. Eu vou retirar, eu vou colocar as forças que estão na horizontal ou na vertical. Eu vou gerar as equações. Está bom? Eu só posso somar e subtrair forças que contêm a mesma direção. Está certo? Bom, então aqui eu gero uma força resultante. A minha força resultante é a somatória de todas elas. Somatória dependendo da direção de cada uma. Está certo? Exemplo. Pequeno exemplo. Nós temos aqui esse objeto. Está? Esse objeto aqui, eu vou aplicar sobre ele. Eu vou tirar a minha força F2. Está certo? Eu vou colocar esse objeto aqui. Ele está apoiado. Ok? Aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho o peso. Vamos supor que o peso dele equivale a 12 N. Ok? A normal equivale a 6 N. Lembrando que peso e normal nem sempre são iguais. Não são a mesma coisa. Tá? Pode ser uma ação e uma reação? Não. Tá? Não. Porque para ser essa ação e reação, tem que existir um movimento. Tá? Aqui é um equilíbrio. Bom, vamos supor que a minha força de atrito aqui, ela vai ser 20 N. Tá bom? E a minha força de atrito aqui, ela vai ser 28 N. Tá bom? Eu quero saber quem é a minha força resultante. O que eu vou fazer? Ah, professor, eu vou só somar. Não. Não. Não é simplesmente somar. Tá? Você só pode trabalhar com as forças que estão na mesma direção. Tá bom? Então, nesse caso aqui, eu vou gerar uma nova situação. Esse objeto aqui, eu vou reduzir essas, eu vou reduzir essas quatro forças em duas. Uma na horizontal e uma na vertical. Então, por exemplo, esse objeto aqui, na vertical, quem é a maior força que eu tenho na vertical? É o 12. Então, como são opostas, fica 12 menos 6. Então, na verdade, a minha força aqui, olha, ela vai para baixo. Porque ela é mais pesada, né? Ela é maior para baixo. Então, minha força, eu vou chamar de força, força 1, ela é 6 N. 12 menos 6, 6 N. A força F1, a força F1 e a força de atrito também são opostas. Então, você pode observar que a maior é o meu F1. Então, no caso aqui, vai ficar 28 menos 20, vai dar o quê? Vai dar 8 N. 8 N. Tá bom? Eu vou chamar de força resultante 1, força resultante 2. Pessoal, vocês observaram que formou um ângulo de 90 graus, não foi? Se formou esse ângulo de 90 graus, como é que eu vou calcular a força resultante entre esses dois? Você vai aplicar a teorema de Pitágoras, não é? Bom, então significa que a minha força resultante aqui, é igual a raiz de 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, né? Então, minha força resultante, minha força resultante vai ficar a raiz de 100, tá bom? Vai ficar 36 mais 64, fica 100. Significa que a minha força resultante, ela vale 10 N. Professor, essa força resultante vai puxar esse objeto para onde? Lembrando que força é uma grandeza vetorial, né? Então, essa força resultante, ela vai puxar o objeto, olha, para cá, olha. Tá bom? Então, provavelmente esse objeto, ele vai inclinar para frente, porque a força resultante, o vetor resultante, sempre sai, olha, ele corta o ângulo em duas partes iguais. Então, essa aqui é a minha força resultante. Tá bom? No caso, vale 10 N. Ok, gente? Então, essa nossa aula aqui, ela tenta citar isso para vocês, essa questão da força resultante, como um elemento do princípio fundamental da dinâmica. Tá bom? No caso, nossa segunda lei. Tá certo? Eu retorno com vocês, na próxima aula, para que a gente possa trabalhar as questões da aula 25 e 26. Ok? São questões muito simples, só que você vai ter que aplicar o quê? Você vai ter que aplicar a nossa segunda lei. Tá bom? E no caso, é massa multiplicada pela aceleração. Tá certo, pessoal? Então, um forte abraço e até a próxima aula. Valeu!